As principais novidades no mercado de veículos comerciais leves estiveram presentes entre 26 e 30 de outubro no 17º Salão Internacional dos Transportes, a FENATRAN, que aconteceu na cidade de São Paulo. Líder no segmento de veículos comerciais leves, com 24,4% de participação no mercado, a Fiat marcou presença no evento com toda a sua gama de veículos comerciais. Os veículos foram mostrados em um estande que seguiu o conceito de um aeroporto e toda a sua movimentação cotidiana. Esta foi a principal inspiração para o espaço de 1.890 metros quadrados da Fiat. De maneira lúdica, o público pôde ver 23 veículos expostos adaptados às mais diversas possibilidades. Dois lançamentos recentes foram destaque no estande da fabricante, o Fiat Ducato Multijet Economy e a Strada Working. Além disso, também estavam expostos os modelos do Blocargo, Funo Furgão e Fiori no Furgão. Projetado para transportar passageiros com conforto ou cargas com segurança, o novo Fiat Ducato chegou no mercado em setembro com uma ampla gama de oito versões, que atende aos mais diversos tipos de serviço e utilizações. Com o conceito de economia já utilizado em outros veículos da Fiat e com um novo motor que gera até 10% a menos de consumo de combustível sem perder o desempenho, o Ducato tem baixo custo de operação, mecânica confiável e preço competitivo, características que fizeram dele líder de vendas entre os furgões grandes nos últimos seis anos. Outro lançamento recente que também estava exposto na Fiat e é líder de vendas em seu segmento é o Fiat Strada, que agora possui 11 opções entre versões e carrocerias. Com a última novidade lançada, a versão Working, a Fiat se consagra não só por ter a gama mais completa, como também participação de mais da metade do mercado. Hoje, em cada duas picapes compactas vendidas no Brasil, uma é Fiat Strada. Com uma boa relação de custo-benefício, tanto na aquisição quanto na manutenção, o consumidor também continua contando com o Fiori no Furgão, que tem muitas opções de adaptação atendendo vários tipos de clientes. Na mesma linha, a Fiat também oferece aos consumidores, como modelo de entrada, o Uno Furgão, que se destaca por ser compacto, ágil e prático, ideal para a prestação de serviço em áreas urbanas com bastante trânsito. Já o Doblo Cargo tem como principal característica o seu amplo espaço no compartimento de carga com 3.200 litros e capacidade para carregar 620 quilos, com facilidade de acesso devido às suas portas assimétricas traseiras e porta corrediça lateral. Além das diversas possibilidades apresentadas pela Fiat, a marca também mostrou preocupação com o transporte de portadores de necessidades especiais, através de seus modelos adaptados para cadeirantes. Em uma cidade com o trânsito cada vez mais comprometido e as novas restrições impostas aos veículos pesados, é cada vez mais importante trazer soluções para o transporte de pessoas e cargas.